E outra coisa, puxa saco de seleção, tem em todo lugar. Porque quando você puxa o saco de uma seleção que não tá jogando nada, que o maior jogador pra vocês, não pra mim, que é o Neymar, tá gordo, tá inchado, fez de tudo pra tomar o terceiro amarelo, pra não jogar contra o Uruguai, e que continua cavando faltas, pênaltis, essas barbaridades, e vocês pagam o pau. Não é ganhar contra o Uruguai, não é ganhar de 5 a 0 contra a Venezuela, não é isso a seleção. A seleção é o povo que deu 12 milhões, 12 milhões pra CBF. O ticket, o ingresso de 317 reais, de um povo que não tem dinheiro pra comer, de um povo que batalha, e vocês que são Neymar Zete, tá tudo bem. Vinícius Júlio, tá tudo bem, Rodrigo, tá tudo bem, Martinho, tá tudo bem. Vocês nunca vão ser Rivaldo. Vocês nunca vão ser Dunga, Mauro Silva, Cafu, Aldair, Roberto Carlos, o maior lateral esquerdo de todos os tempos. Vocês nunca vão ser. Vocês, jogadores de hoje, vocês são uma vergonha. Vocês são uma geração vergonhosa. Não é empatar com a Venezuela, é o treinador vir na coletiva e achar que não jogou mal. E enganar as pessoas. Porque tava calor. O calor pros caras que tem 400 milhões no banco, pros caras que vão de aviãozinho enfrentado. Calor. Calor é pra Venezuela. O tempo ruim é pra quem não joga a bola. Os caras não entenderam isso, Veloso, Souza e Fernandinho. Vocês são uma geração perdedora. Uma geração de videogame. Essa geração minha, dos meus filhos. Eu tô falando dos meus, dos seus. Cada um que vê os seus, mano. Uou, vocês são uma geração que vocês não têm vergonha na cara de jogar bola. Diferente dos dois aqui, né? Do Jairzinho e do Pelé. Do Jairzinho e do Pelé.